Apoio Cultural Banrisul, o Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense. Olá, muito boa noite. No debate de hoje nós vamos discutir a conjuntura política do país. Mergulhado numa tremenda crise política, o governo do presidente Temer tenta aprovar as suas reformas no Congresso Nacional e ainda manter a estabilidade econômica. Esta tarde, no Palácio do Planalto, aliás, melhor, no Palácio do Planalto, o presidente recebeu oficialmente a notificação da Câmara sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República pelo crime de corrupção passiva. Esses fatos serão analisados no programa de hoje e muitos outros fatos também estarão aqui na nossa discussão. Nós estamos recebendo hoje o presidente do Livres Porto Alegre, o Juan César Bühler Saavedra e o presidente estadual do PSOL, o Israel Dutra. Este programa, ele está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais, também pelo site da TVE e você é o nosso convidado a participar dele, a interagir aqui com a gente, com os nossos convidados, através do WhatsApp 984-516-352. Rua, é só um esclarecimento. O Livres, ele é atualmente uma tendência do Partido Social Liberal, mas já está se tornando quase que assim, uma tendência que já está tomando conta de todo partido. Exatamente, o Livres é uma tendência interna do Partido Social Liberal que surgiu em janeiro do ano passado com a ideia de resgatar os valores liberais que promoveram o surgimento do Partido Social Liberal, mas que infelizmente, pelas más práticas da velha política, sendo deixados de lado em nome de outras prioridades. Então, emendando um pouquinho a tua participação, começando contigo, como é que tu estás aí? Como é que vocês estão vendo no partido, estão analisando o que está acontecendo lá em Brasília? Pois é. O Brasil hoje vive um momento sui generis. A gente estava até comentando aqui antes, será que a gente já viveu um momento tão crítico na nossa história? Olha, eu acredito que não. Nós temos um presidente da República em exercício e que foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República numa petição inicial, numa denúncia consistente, com provas consistentes e que colocam no centro, no mais alto cargo da República Federativa do Brasil, graves denúncias contra um presidente que recebeu um empresário às escuras, às 22h30 da noite, na garagem do Palácio do Planalto, às escondidas. Então, o Brasil vive um momento muito delicado. O Livres, inclusive, já se manifestou, inclusive, pela renúncia do presidente Michel Temer, para que ele... Entendemos que ele não tem mais condições de exercer o mandato de presidente da República e promover as reformas que o Brasil precisa para que possa avançar economicamente, para que possa ter progresso social, enfim. Então, nesse contexto, nós acreditamos que o presidente Michel Temer deveria renunciar e que, seguindo o que a Constituição Federal prevê, eleições indiretas seriam convocadas para que, nesse momento de transição, nós pudéssemos levar o país até as próximas eleições de 2018. E assim, e aí sim, eleger-se um novo presidente da República para que possa apresentar o seu projeto de governo e aquele que for escolhido pelo povo brasileiro o faça. Tá certo. Olha só, o Juan é advogado e o Israel é um sociólogo, presidente estadual do PSOL. Vocês vêm de uma trajetória bem diferente, de partidos com agendas bem diferentes e eu te faço a mesma pergunta, se vocês têm alguma coisa em comum agora. Como é que vocês, como é que dentro do PSOL vocês estão analisando o que está acontecendo lá em Brasília? Bom, boa noite aos telespectadores e telespectadoras, a Maria Helena, ao próprio Juan. Nós estamos vivendo, talvez, a maior crise política, ética e geral da nossa história. São 14 milhões de desempregados, nós temos um presidente denunciado por corrupção passiva, nós temos um ex-chefe do poder legislativo, como o Eduardo Cunha, preso hoje em dia por conta da operação Lava Jato, nós temos um congresso onde boa parte dos seus representantes estão denunciados e nós temos, eu pensava aqui, o Brasil sempre teve aquele ditado, aquele dito popular de que nós nos orgulhávamos por não ter catástrofes, problemas de ordem, tufões, furacões ou guerras, mas nós estamos já numa situação política catastrófica do nosso país. Eu acho que essas palavras podem soar fortes, mas são verdadeiras. O Brasil vive uma catástrofe política e social, onde o expoente máximo da nossa república, que sequer foi eleito pelo voto popular, ele não só usurpa a vontade política da maioria, porque existem pesquisas que colocam uma ampla preferência pela renúncia, pela saída dele e contra o plano econômico e as suas reformas, como ele promove um escárnio por todo o povo brasileiro nas suas declarações. Ontem quem viu a forma provocativa, desrespeitosa com a qual ele recebeu a denúncia do procurador Janot se revoltou. Mas também, e acho que o pessoal está muito marcado por isso, nosso partido, nós achamos que nesses tempos catastróficos a melhor forma de construir as mudanças é com o protagonismo popular. Ou seja, a ira que nós sentimos quando assistimos às notícias, quando recordamos os jornais, ela tem que se transformar em manifestação da vontade soberana do povo nas ruas. As ruas falaram muito alto no Brasil nos últimos anos. Em junho de 2013, nós tivemos uma rebelião popular que massificou e uniu o país por direitos. E nós achamos que, novamente, as ruas que, inclusive, com impeachment do Collor, com evidências muito menos graves, foram às ruas para poder... Por que vocês acham que o povo não vai às ruas agora? O próprio movimento do Partido Liberal, né, chamou, fez tanto chamamento no tempo do impeachment da presidente Dilma e por que agora não consegue mobilização neste momento? Nós, o Livres esteve na rua para exigir a renúncia do presidente Michel Temer e defender a nossa posição de defesa da Constituição a favor das eleições indiretas. Mas eu acho que, eu acredito que a população brasileira, ela se sente um pouco perdida nesse turbo bilhão de incertezas e ela não sabe muito bem para onde ir. Tivemos as manifestações de junho de 2013 que mobilizaram o país inteiro. Ao longo de 2015, tivemos também as manifestações pró-impeachment que mobilizaram também o país inteiro. E essa nova fase que deveria também ter a população na rua exigindo a renúncia do presidente Michel Temer e buscando as soluções imediatas para a saída da crise da instabilidade política, econômica, moral e tudo aquilo que a gente já está acostumado a falar, anda desiludida e com pouca força de mobilização e capacidade de mobilização. Eu discordo do Israel que Temer não foi eleito. Temer foi eleito tanto quanto foi a presidente Dilma Rousseff com mais de 50 milhões de votos. Entendo que haja essa discordância. Concordo contigo em parte no que tu colocaste, mas discordo nesse ponto. O Michel Temer foi eleito também, eleito junto com o presidente Dilma Rousseff. Quem votou na Dilma, votou no Temer também. Mas eu acredito que a dificuldade de mobilização hoje está por esse desgosto da própria população com toda a classe política. Deixa eu só aproveitar um pouquinho antes do intervalo, Israel, o pessoal também é a favor da renúncia do presidente Temer? Não, nós somos a favor da queda do presidente Temer e da convocação de eleições diretas e gerais por todo o Congresso. Aí surgiu um ponto de dissidência. Um ponto de dissidência. Nós achamos, inclusive, depois a gente pode voltar a isso, que o problema da população nas ruas, eu acho que é um pouco relativo, porque aconteceram muitos movimentos de massa nesse país. A greve geral do dia 28 de abril foi a maior greve geral da história do país. No dia 24 de maio nós tivemos uma grande manifestação e, claro, arrefeceram os ânimos dessa última manifestação de maio até aqui. Nós acreditamos que boa parte dessa dificuldade se deve à falta de alternativa e, muitas vezes, na confusão política, não da população, que é muito sábia, mas dos próprios partidos políticos que a gente chama de casta, por exemplo, na defesa do TSE, na caçação da chapa Dilma e Temer. Nós achamos que muita gente teve a favor de caçar a Dilma e não queria caçar o Temer. E muita gente que diz que queria caçar o Temer não queria caçar nenhum dos dois. Nós achamos que ali o presidente Temer devia ser caçado e foi muito estranho e inconveniente ver que muitas vezes os advogados do PT e do PMDB estavam juntos contra essa caçação. Eu acho que isso gera uma confusão na população, um certo descrédito, que aí fica bastante difícil, mas existem lutas importantes e depois a gente pode até conversar um pouco mais. Vamos aqui agora, falando em política, daqui a pouco tem a propaganda política e nós a seguir, após a propaganda política, nós vamos continuar aqui com o debate. Você pode ir fazendo a sua pergunta e participando aqui com a gente, participando através do WhatsApp 984516352. Depois da propaganda política, nós voltamos aqui com o debate. Aguardamos você. Voltamos ao vivo com o debate TVE, que hoje discute a conjuntura política e os rumos do país. E hoje nós estamos recebendo dois jovens políticos, o presidente municipal do Livres, ou do Partido Social Liberal, o Juan César Biler Savreda e o presidente estadual do PSOL, o Israel Dutra. Este programa, ele está sendo transmitido ao vivo nas redes sociais e no site da TVE e você pode participar através do WhatsApp que é 984516352. E eu volto com pergunta de telespectadores para vocês, olha só. O Bruno, que também é um estudante jovem aí, ó, como vocês, o Bruno daqui de Porto Alegre pergunta, falar de eleições diretas para agora não seria inconstitucional, tendo em vista que a CRFB, a Constituição de 88, prevê para o segundo bienio a eleição indireta? Nós achamos que é um contrassenso tirar o Temer e deixar nas mãos de um Congresso tão ou mais questionado do que ele os rumos do país. Nós achamos que a situação realmente é muito grave e que Temer, articulado com Eunice de Oliveira, com Rodrigo Maia, todos eles são parte do que a gente chama de casta. Portanto, o mais sensato a ser feito é convocar não só eleições diretas para presidente, como eleições diretas e gerais para todos os cargos, porque existe um vício de origem no conjunto dessa casta e eu falava antes. Mas aí abreviaria mandatos estaduais? Acho que primeiramente da presidência e do Congresso, porque é um contrassenso, tiramos o Temer, por isso que eu achei um contrassenso a manifestação do PSL que corretamente colocou fora Temer, mas defendeu quase que unicamente indiretas já. Nós achamos que colocar essa responsabilidade para um Congresso tão questionado, que não só tem indiciados na Operação Lava Jato, como não consegue sequer chegar a um denominador comum com relação à denúncia do Temer. Com o fato de que existe para nós uma grande articulação que o Gilmar Mendes, a gente conversava aqui um pouco no intervalo, do ponto de vista do TSE, digamos, é o grande prócer dessa unidade, dessa casta. Nós achamos que reivindicar o Congresso a esse poder é algo que está na contramão do que pedem as ruas, que é o fora Temer, que é fora todos corruptos, que é parar as reformas imediatamente e trabalhar com a perspectiva de um novo país, de um novo projeto que recomece, que refunde. A bem da verdade, uma boa ideia seria a discussão de uma Assembleia Popular Constituinte, com candidatos que não necessariamente possam vir dos partidos, mas possam ser candidatos avulsos, com uma reforma política democrática, que não é a que está sendo feita agora pelos grandes partidos, que é uma reforma política simplesmente para reproduzir os seus próprios privilégios. Nós achamos que tem que mudar tudo, não basta só mudar uma ou outra regra do jogo, tem que virar a mesa, virar o tabuleiro e o fora Temer tem que ser o ponto inicial disso. Eu acredito que um rompimento, uma convocação de eleições indiretas, nesse caso, nesse momento do país, seria em primeiro lugar um desrespeito à Constituição e eu também não sou fã dela. Eu acho que o Brasil precisa sim passar por um processo de uma nova Assembleia Constituinte. É claro que nós temos visões diferentes do que seria uma Constituição adequada para o país, mas eu também concordo. O Brasil precisa... Porque o que na Constituição hoje não... Olha, eu acredito que a Constituição, que a Constituição brasileira é talvez a grande responsável pela criação desse Estado brasileiro totalmente agigantado e com braços e tentáculos em todos os locais e cada vez mais a Constituição permite que isso aconteça. Então, uma mudança constitucional, uma reforma constitucional para que limite, por meio da Constituição, de fato, o alcance do poder da política na vida de todos nós, que é o que a população reivindica. A população tem interesse. A população não quer mais ter o seu destino entregue nas mãos de uma classe política ou de uma casta, como o Israel falou. Ela não deseja mais isso. Ela não deseja que o Congresso Nacional possa legislar sobre todo e qualquer tipo de assunto. Ela não deseja que a Câmara de Vereadores, por exemplo, como tem uma notícia que eu li essa semana, que uma Câmara de Vereadores obrigue que na cidade todos os estabelecimentos que fazem banho e tosa coloquem câmeras de televisão para... Câmeras de televisão, desculpa. Câmeras de monitoramento para que isso seja transmitido. É preciso ter noção da responsabilidade, do que é legislar sobre o comércio, legislar sobre o trabalho, legislar sobre a educação. E o Brasil não tem. A cultura legislativa brasileira é uma cultura de legislar a respeito de tudo. Então, eu acredito que essa limitação deve partir da própria Constituição Federal. Ela é a carta magna, ela é a que dá sustentação para que nós possamos conviver em sociedade. E retomando a questão da eleição direta, eu acredito... É, retomando a questão da eleição direta, a convocação de uma eleição... Uma eleição direta implicaria, consequentemente, numa mudança da Constituição Federal. Seria um rompimento da ordem, seria um rompimento, claro, da ordem constitucional a partir do momento em que tu desrespeita, tu descumpre, tu não aplica aquela regra que já foi pensada anteriormente pela Assembleia Constituinte de 1985. E eu tenho um grande receio do que poderia vir a ser uma nova Constituição hoje, principalmente no momento que nós vivemos. Nós vivemos um momento de polarização, um momento que os ânimos estão acirrados. Então, eu também tenho muito receio de que tipo de Constituição nós criaríamos. Nós criaríamos uma Constituição melhor que a de 88 ou seria talvez uma Constituição pior. Essa resposta é um exercício de futurologia, é claro. Só para finalizar, qual seria o caminho, então, se não a eleição, como seria o desenrolar? Olha, respeito à Constituição Federal, a renúncia do presidente Michel Temer, a convocação de eleições indiretas da forma prevista na Constituição e que o Brasil siga adiante até outubro de 2018, quando elegerá o seu novo presidente da República, os seus parlamentares, que promovam as mudanças e as reformas que foram escolhidas pela população. Tá certo. Olha só, o Lucas Lazari, que é advogado aqui em Porto Alegre, diz que um debate entre o Israel e o Savreda sempre será um debate de altíssimo nível. Dá um abraço para todos. Você tem amigo em comum, então? Abraço para o Lucas Lazari. Abraço para o gremista Lazari. O gremistaça. Agora, retomando o assunto aqui, essa semana foi anunciada uma nova procuradora-geral pelo presidente Temer, a do Ministério Público, Raquel Dodd. O que parece para vocês, como dentro dos partidos, como vocês analisaram o anúncio desta... Eu acho que essa casta, que o Temer é o cabeça dessa casta, ela tem dois grandes objetivos, que é estancar a sangria, como falou o Juca, ou seja, acabar com a Lava Jato e aprovar as reformas. Nós achamos que a Lava Jato deve continuar, deve investigar, deve punir e nós devemos parar as reformas. Como se inscreve esse contexto da procuradoria? Hoje, o Rodrigo Janot, ao contrário do Gilmar Mendes, é quem tem enfrentado publicamente, de forma muito corajosa, muito adequada, o Temer. Ontem, inclusive, eu quero destacar uma posição muito positiva do Janot, que foi que ele interpelou judicialmente as terceiras ações. Ou seja, ele, por enquanto, o pedido da PGR é que a lei das terceiras ações fique na gaveta, não existe essa lei que nós achamos antipovo. Então, a perseguição que existe ao Rodrigo Janot por parte do governo Temer se expressou na escolha da segunda mais votada. Nós achamos que o mais votado dessa lista tríplice devia ser quase que automaticamente referendado pelo poder presidencial. Isso se coaduna com a política de estrangulamento das verbas da Polícia Federal que o governo vem fazendo. A questão da crise dos passaportes foi só uma expressão disso. Ou seja, no Brasil existem dois vetores em movimento. A ideia da casta acabar com a Lava Jato, como falou de novo o Juca naquele célebre áudio, estancar a sangria, e a ideia por parte do empresariado de aprovar reformas que tiram os direitos do povo. Nós somos a favor das investigações e completamente contrário a essas reformas. Eu vou ler aqui um depoimento aqui da Giane, daqui de Porto Alegre, ela é funcionária pública. A Giane diz para, olha, pergunta para o debate, eu não sei bem se é uma pergunta ou se ela está afirmando até para vocês fazerem, falarem as posições dela. O povo só tem as ruas para reivindicar. E principalmente o povo tem que ter, acima de tudo, memória, pegar a lista de quem votou a favor destas reformas e a lista de quem está efetivamente na Lava Jato. E por fim, a reforma política com um outro congresso, porque este que está aí não tem moral, com raras exceções, como alguns deputados do PSOL, PC do B e alguns petistas. Eu acho que já sabemos a posição dela também. Comentários? Questão das ruas? Retomando aquele ponto que a gente discutíamos antes, eu acredito que sim, a mobilização da sociedade de forma geral é extremamente importante para que o Brasil atravesse essa... para que o Brasil supere essa crise política. Tem também deputados que estão na Lava Jato que foram contra as reformas. Existem também... Não são do PSOL. Não são do PSOL. Não são do PSOL. Mas tem também deputados que estão na Lava Jato e foram contra as reformas. Acredito que a gente vai debater talvez as reformas... Vamos começar agora. Vamos começar agora e eu ia perguntar para vocês, assim, até abrir o programa de hoje falando que mesmo nesse mar de lama e mesmo nessa tremenda crise política, o presidente tem o Congresso nas mãos e está fazendo, está conseguindo aprovar as reformas. Ontem mesmo na Constituição de Justiça foram aprovadas as reformas trabalhistas. Ela está andando. Como é que vocês analisam? Eu acho que, inclusive amanhã, faço um chamado público, amanhã nós temos uma greve que justamente pauta isso. É para paralisar imediatamente as reformas para sair o presidente. Nós achamos que a reforma previdenciária acaba penalizando justamente... Essa ainda não está, né? É, ela está. Pode ser que nem vá. Mas são as duas grandes reformas que tem se falado. Os dois carro-chefes são a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Nós achamos que a reforma trabalhista é um retrocesso. Ela acaba com conquistas históricas da CLT, como foi uma célebre expressão, rasga a CLT. E a reforma previdenciária é uma reforma que acaba fazendo com que o déficit seja pago justamente pelos trabalhadores que mais precisaram, com a mudança na regra de transição, a penalização das mulheres trabalhadoras, com a penalização do conjunto dos já aposentados e de quem vai se aposentar também. Então, a reforma previdenciária que, aliás, infelizmente começou no governo Lula, em 2003, foi a primeira reforma previdenciária que motivou a saída do PT e a ida para o pessoal de figuras como Luciana Genro, Babá e Luiz Helena, vocês recordam, foi uma reforma previdenciária que já cortou uma série de direitos. Essa nova reforma previdenciária ia ser para acabar completamente a ideia de uma previdência sustentável, equilibrada e voltada para a maioria da população. Então, nós somos contrários à reforma, nós somos parte de um movimento que já desencadeou greves, que já fez uma série de protestos que combinam fora Temer com a luta contra as reformas e amanhã uma greve nacional que está nessa pauta e nós estamos mobilizados aí, nossos agentes políticos, nossas lideranças, para garantir que essa greve esteja um êxito. Eu queria achar que tu comentasse, então, um pouquinho a questão das reformas e depois eu tenho até uma pergunta de telespectador para ti. Com relação, em primeiro lugar, eu não acredito que o Brasil precise apenas de uma reforma da previdência e uma atualização e uma reforma na realização trabalhista. O Brasil precisa muito mais que isso. O Brasil precisa avançar muito mais que isso. O Brasil precisa de uma reforma do Pacto Federativo urgentemente. O Brasil precisa ter uma reforma tributária significativa e importante. Com relação à previdência, o projeto que hoje tramita no Congresso Nacional não é nem a sombra daquele primeiro projeto que foi apresentado pelo governo Michel Temer no início de todo esse debate. É um projeto que já foi alterado diversas vezes e que exclui diversas outras categorias e foca muito mais no trabalhador urbano. A questão da previdência é uma questão demográfica. O Brasil é um país que começa a inverter a sua pirâmide, ou seja, enquanto a camada debaixo da pirâmide sustenta o topo, que é as pessoas que já recebem benefícios, que são aposentadas, isso começa a se alterar. O Brasil começa a ter um envelhecimento da sua população e uma reforma da previdência é necessária no sentido de manter e de preservar que as pessoas que futuramente vão se aposentar recebam. Olha aqui, eu tenho uma provocação da Clarice. Ela é estudante de Petrópolis e está desempregada. Ela tem 32 anos. Pergunta ao representante do Livre. A mudança da Constituição que está sendo... A Constituição que está sendo mudada a cada dia no governo Temer, retirada de direitos trabalhistas, é somente um exemplo para ser citado. Se é defendida a reforma da Constituição pelo Livre, além de direitos historicamente conquistados, quais outros que pretende retirar? O governo Temer não tocou no artigo 7º da Constituição que é referente aos direitos sociais e que ali está previsto as férias, 13º. A reforma trabalhista que se debate não é uma reforma que toca nesses pontos. A reforma trabalhista não toca no 13º. A reforma trabalhista mantém as férias com o terço constitucional. A reforma trabalhista mantém o FGTS, que alguns consideram direito, eu não considero, mas é uma posição ideológica também, eu não considero o FGTS direito, mas a reforma trabalhista não toca na Constituição Federal. A reforma trabalhista altera a consolidação das leis do trabalho. No meu entendimento, um dos grandes pecados da reforma trabalhista é não alterar a estrutura sindical brasileira. Eu considero a estrutura sindical brasileira atrasada e ela deve ser atualizada. A Central Única dos Trabalhadores, inclusive, historicamente, defendeu o fim do imposto sindical e historicamente também defendeu o fim da unicidade sindical, que é um debate que não é feito no Brasil. No Brasil não se discute. Nós já fizemos vários aqui sobre o imposto sindical. Não, não, desculpa. A unicidade sindical. A unicidade sindical não é um debate que é feito no Brasil e, inclusive, o Brasil não assinou a Convenção 87 da Organização Internacional do Trabalho, que fala sobre liberdade sindical e que se manifesta contra a unicidade sindical. Então, com relação à pergunta, não houve uma alteração da Constituição Federal com relação à questão trabalhista. Está certo. Eu vou pedir licença a vocês agora, licença a vocês, telespectador. Vamos a um breve intervalo e já voltamos com o debate TVE desta noite. A conjuntura política, os rumos do país, o nosso assunto. Hoje estamos recebendo o presidente municipal do Livres, o Juan César Biller, Savreda, Savedra. Savedra. Agora acertei. E conosco também o presidente estadual do PSOL, o Israel Dutra. O nosso programa é transmitido ao vivo nas redes sociais, no Facebook, quem está no Facebook pode comentar durante o programa e também é transmitido no site da TVE. E você participa pelo 984516352, que é o número do nosso WhatsApp. Eu estou falando sempre que a conjuntura política, mas as reformas políticas, as posições de vocês, eu gostaria que vocês também falassem e trouxessem aqui para os telespectadores um pouco do que cada um pensa com relação às reformas políticas que poderiam ser feitas, já que o que está aí não agrada nenhum dos dois, a gente viu que é comum. E queria começar, então, acho que com... Por favor, Israel. Por favor, Israel. Na nossa prática política, que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem conseguido ter uma boa prática política com o nosso deputado Pedro Rua, os nossos vereadores, Fernanda Melchiona, Roberto Robaina, Alex Fraga, e demonstrado um pouco o perfil partidário, além, é claro, da Luciana Genro, que, aliás, acho um dado interessante, saiu uma pesquisa que entre a comunidade LGBT, a Luciana tem entre 16% e 10% das intenções de votos no Brasil, o que demonstra que a pauta democrática também vem ganhando muito peso. Eu acho que é um equívoco colocar um sinal de igual entre o problema do Estado e o problema da corrupção. O problema da corrupção hoje no Brasil não é que tem muita política, mas é que a política está privatizada por um grupo de agentes que acaba fazendo os interesses das grandes empresas. E acho que o Joesley acabou revelando nos infortunios dos diálogos dele com o Temer e nos próprios diálogos com o Aécio Neves, que era também um dos grandes nomes da direita brasileira, justamente essa relação imbricada, difícil, entre os agentes econômicos, ou seja, os corruptores e os corruptos, que são parte dessa casta política. Então, a gente tem conseguido defender uma ideia de Estado menos privado e mais público. E acho que o grande exemplo disso foi a batalha empreendida pelo movimento dos servidores, aqui no ano passado a gente relembrava, para defender o patrimônio público no seu aspecto mais geral. E falo da TVE, que foi, digamos, a grande joia nossa aqui, o grande orgulho do Estado, que o governo Sartori entregou, extinguiu, ou está tentando ainda extinguir, porque é uma luta que está em curso, que demonstra que pode sim existir Estado, pode sim existir empresa pública com qualidade. Tanto que estamos aqui discutindo hoje uma discussão de ideias, né? De ideias, pluralista, e eu acho que é muito importante que a gente coloque que o problema não é existir Estado. O problema é como que essa gestão de Estado pode ser referendada e voltada para os mais pobres, para os mais necessitados, que possa ter qualidade. E acho que a TVE é um grande exemplo disso. Não só a TVE, as fundações, a FE, o trabalho da FEPAGRO, tudo que foi construído com muito suor e capacidade de inteligência dos servidores e que houve um retorno para a população gaúcha, que eu acho que essas ideias translocadas, neoliberais, do governo Sartori, acabam por prejudicar. E eu acho que é justamente essa corrente de pensamento neoliberal que busca mais reformas contra o povo, mais ajuste, acabar com os sindicatos, acabar com a luta ideológica dos trabalhadores. Eu acho que a gente está na contramão disso. Antes de passar a palavra para ti sobre reforma política, sobre posição, a Giane quer te provocar de novo. Não, não, só retomando, antes de falar da reforma política, ela pergunta para o representante do Partido Livres, por que ele é contra o FGTS? Vou fazer uma pergunta, desculpa, é Giane, né? Giane. Vou fazer uma pergunta para a Giane, então. A Giane se questionou sobre o FGTS, provavelmente ela é uma trabalhadora submetida às regras da CLT e que tem mensalmente o seu desconto no contra-cheque do fundo de garantia pelo tempo de serviço. Esse valor que é descontado mensalmente da Giane vai para uma conta gerida pelo conselho do FGTS e esse valor que é depositado nessa conta é remunerado abaixo da inflação. Inclusive, há uma discussão no STF a respeito da taxa TR que é aplicada hoje sobre o FGTS e que faz com que esse dinheiro não tenha nenhum tipo de rendimento. Ele não é corrigido nem pela inflação. Então, eu pergunto para a Giane se ela preferia ter esse dinheiro nas suas mãos e fazer com ele o investimento que ela bem entendesse e preferisse ou se ela prefere continuar mantendo esse dinheiro vinculado a uma conta que não é remunerada nem sobre a inflação. Por isso que eu sou contra o FGTS. O FGTS não é um direito do trabalhador. Ele tira do trabalhador um recurso, deposita numa conta e esse valor não recebe o retorno nem da inflação. Uma coisa, o Temer essa semana chegou a cogitar com o Meirelles que usaria o FGTS para pagar o seguro-desemprego, ou seja, acabaria surrupiando o FGTS. Eu vou perguntar para a Giane. Giane, tu gostaria de manter o FGTS, o teu dinheiro na mão do presidente Michel Temer? Mas aí que está, o problema de gestão, como eu falei, o direito garantido dos trabalhadores como seguro-desemprego, o FGTS e uma série de conquistas, ele é para nós uma cáusula pétrea. É que tu consideras o FGTS um direito, eu não considero um direito pelos motivos que eu expus aqui. A reforma política, antes de eu passar a próxima. Bom, enquanto nós debatemos aí a crise política no país em nível endêmico, os maiores partidos políticos do país, que eu não preciso nem citar, as pessoas sabem quem são, debatem uma reforma eleitoral. Esse Congresso Nacional, que nós estávamos comentando aqui, de todos os seus problemas, o seu envolvimento com corrupção, debate uma reforma política que pretende aprovar um fundo partidário de 3,5 bilhões de reais para as eleições do ano que vem. Isso é algo que também deve parar nas ruas. As pessoas têm que se movimentar contra isso, porque é uma forma de essa casta se manter no poder. e eu falo, acredito que falo também, concordando com o pessoal nesse sentido, porque nós somos partidos pequenos, nós não somos grandes partidos, e nós não temos nenhum interesse que isso ocorra no país. Então, nós precisamos sim nos mobilizar contra esse disparate que é aumentar o fundo partidário para 3,5 bilhões. O que a gente tem, na verdade, é que extinguiu o fundo partidário. Olha só, o Eduardo Nunes, 22 anos, estudante de engenharia. Ele diz, precisamos, queria que vocês dois comentassem isso, precisamos de mais políticos que defendam a redução deste Estado gigantesco. Esse Estado gigantesco, qual é o tamanho? Qual o tamanho que ele tem que ter? Eu acho que não é um problema do tamanho do Estado, é um problema da função do Estado, por exemplo. Muitos que defendem a redução em tese do Estado acabam colocando muita ênfase, para dar um exemplo da reportagem que estava passando anteriormente, da desocupação da lanceiros negros. Acabam retomando o Estado no seu aspecto mais truculento, que é a ideia da polícia, que é a ideia das forças de repressão. Nós achamos que o problema é de função, o Estado tem que servir para ter novas TVS, novas FES, garantir educação, saúde, segurança pública. Essa onda antistatista, de direita, digamos assim, que eu acho que chegou num certo auge na França com o Macron, para mim ela é uma nuvem passageira, como diria o Hermes Aquino. Ou seja, o Macron, que hoje é o ídolo dos sociais liberais, ele já tem muitos problemas na França, porque ele está querendo aplicar uma reforma trabalhista contra os trabalhadores. Houve um índice de abstenção altíssimo nas eleições francesas e boa parte dos ministros dele, já três ministros, caíram antes mesmo de completar o mês de governo, por conta de escândalos de corrupção. Ou seja, muitas vezes, eu acho que não é o caso do Juan, porque vejo ele muito conciso, muito articulado, o discurso contra o Estado, ele é uma nova roupagem para velhas ideias. Tamanho do Estado, né? Bom, eu até quero resgatar um comentário que o Israel... Que depois tem outra provocação para ti também. O Israel fizesse anteriormente com relação ao Joesley Batista. O Joesley Batista, o grupo JF Participações, do qual faz parte a JBS, recebe o recurso subsidiado do BNDES desde 2002. Foram mais de 8 bilhões de reais aportados pelo governo, pelo Estado. O Estado pegou o seu dinheiro e falou, ó, Joesley Batista, faça-se com esse dinheiro o que quiseres. Então, eu também concordo contigo que isso não pode acontecer. O Estado não pode privilegiar um empresário em detrimento de outras pessoas que têm seus pequenos comércios. O pequeno frigorífico que... Isso praticamente não existe mais no Brasil. O pequeno frigorífico da comunidade, do bairro, a padaria do bairro, isso não pode acontecer. O Estado não pode aportar seus recursos em benefício de uma única pessoa, de um único grupo. E acredito que talvez isso o pessoal concorde também, que isso não pode acontecer. Com relação ao tamanho do Estado, as funções do Estado, nós temos as nossas divergências com relação a isso. Acabar com o Estado de uma hora para outra, isso é uma utopia, isso é... Não tem como acontecer, até porque nós vivemos, né? Seria um rompimento extremamente brusco, cultural e social, mas é necessário, sim, que o Estado tenha menos alcance, que o Estado tenha menos tentáculos, que o Estado não possa legislar sobre todo e qualquer tipo de assunto, que uma Câmara de Vereadores não possa obrigar as pet shops a terem uma câmera. Essa escolha é uma escolha do consumidor, essa escolha não cabe ao Estado. O Estado não pode dizer para as pessoas onde que ela vai investir o seu dinheiro, aonde que ela vai comprar e não pode dizer também o quanto que ela vai pagar. O Matheus Leite, 19 anos, estudante de Viamão. Muitos jovens, isso é muito interessante. Muitos jovens assistindo, eu acho que vocês estão chamando aí, não? Acho que é um programa aqui, tem um público fidelizado, jovem. Estou lendo aqui. Olha só, o Matheus gostaria de saber do amigo do Livres, por que ele acha que eleições indiretas, por que ele acha as eleições indiretas a melhor opção para o país? Será que a solução é entregar a ovelha aos lobos? Se mandou um abraço e longa vida à TVR. Obrigada, Matheus. Olha, como eu falei no início, a defesa das eleições indiretas é uma defesa institucional de fortalecimento, de respeito às instituições brasileiras e de respeito à Constituição Federal, que nesse momento de crise política em que nós vivemos deve ser respeitada e não existe uma outra saída, senão o respeito às instituições. Um rompimento constitucional nesse momento do país seria gravíssimo. E é isso que causaria uma convocação de eleições gerais indiretas. Seria um rompimento constitucional. Aquele texto constitucional que vigeu até o momento e que eu, como eu já falei aqui, não tenho uma simpatia, seria completamente rompido. Certo. Olha, eu quero perguntar para os dois, até começar com o Israel, já que a gente está com pouco tempo agora de programa, já estamos encaminhando para o final do programa. E uma pesquisa divulgada hoje na BBC Brasil diz que a percepção de que o Brasil não está no caminho certo atingiu o maior nível já alcançado, superando o recorde anterior que foi registrado durante os últimos meses do governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Essa pesquisa da consultoria Ipsos, divulgada nesta quinta-feira, fez um levantamento que 95% dos brasileiros acha que o país está seguindo no rumo errado. comparando esses momentos, voltando um pouquinho ao começo do programa, como sair desse momento, na opinião de vocês? Acho que o Temer, a única promessa que o Temer cumpriu, sendo muito franco, foi de unir o país. Ou seja, ele uniu 95% da população contra ele, do tamanho das atrocidades que ele cometeu nesse tempo de governo. Qual eu acho que é a saída? Como eu falei, amanhã nós vamos ter um dia de greve, nós achamos que mesmo não sendo a greve ideal, que teria que ser uma grande greve geral, vai ser um dia importante de protestos e paralisações, eu acho que não existe outra saída senão a rua. Em junho de 2013, a população brasileira, a juventude, os trabalhadores, as mulheres, as trabalhadoras, mostraram ao país que se pode conquistar muito. Na época, eu lembro que os políticos todos ficaram pianinhos, né? Revogaram o aumento das tarifas, todo mundo estava falando em educação e saúde padrão FIFA, se aprovaram uma série de leis importantes, inclusive de fiscalização mais rigorosa da vida pública. Eu acho que o caminho, aliás, o único caminho desses 95%, que eu diria até mais, 99%, é construir um novo junho como em 2013. Com os jovens voltando às ruas. E a gente conseguir mudar a agenda política do país. Ao invés de defender grandes reformas, defender uma grande taxação, por exemplo, dos ricaços, dos super ricos, que não pagam imposto no nosso Brasil. Defender, ao invés de, por exemplo, criminalizar jovens como Rafael Braga, que é um jovem negro que ainda está preso hoje, começar a buscar os grandes, os poderosos, como é o caso do Écio Neves, como é o caso desses aviões misteriosos que cruzam os céus do Brasil cheios de drogas e ninguém sabe de onde veio, nem de onde vem. Inclusive, um piloto falou que era propriedade de um dos ministros, né? Um Lairo Marge. Então, nós achamos que tem que inverter essa lógica, inverter esse jogo, sair às ruas e fazer com que o Brasil possa ser construído pelos 99% que querem mudar o rumo. E o pessoal, não sozinho, com vários outros atores, com vários outros agentes, quer ser parte dessa mudança, quer ser parte dessa trajetória. Por isso que nós estamos nas ruas e não sairemos delas. Tá bom. Só para passar a palavra final, agora para o Juan, só que a réplica da Giane, que ela diz que considera, sim, o FGTS uma conquista trabalhista e que é utilizada na hora que o trabalhador mais precisa, quando ele é demitido e tem os 40% sobre esse valor. Ok, Célia, acho. Tá bom. E as saídas, assim, nesses minutos finais agora, Juan? Bom, nós vivemos uma grave crise política, os movimentos de rua tomaram conta do país em 2013, os movimentos de rua tomaram conta do país em 2015, 2016, promoveram as condições políticas para que a presidente Dilma Rousseff sofresse o impeachment e é necessário que essas mesmas pessoas que foram às ruas em 2015, em 2016, também saiam às ruas agora para exigir as mudanças a partir de todo esse emaranhado de lama que toma conta do país. não há uma uma fórmula mágica e isso depende da sociedade, depende principalmente da responsabilidade com o voto, porque nós teremos eleições em seguida, então a responsabilidade com o voto é muito importante, as pessoas querem mudanças, as pessoas querem mudanças, mas não se fará mudanças colocando os mesmos de sempre para registrar e para comandar o executivo. Então, finalizando, para finalizar, eu acredito que menos Estado não significa mais sociedade e é o que as pessoas querem, as pessoas querem mais sociedade, as pessoas querem ser donas do seu próprio destino. Eu acredito que é isso que tem movido principalmente essa onda de indignação que nós temos hoje. É, está aparecendo até aí no vídeo agora o comentário do Fabiano Massotti via Facebook, que ele diz que greve geral prejudica todos, que ele preferia então um protesto no sábado ou domingo, 10 segundos, quer dizer, para nós? Não, acho que a gente tem que se seguir mobilizados, eu vou dizer só que a gente gosta de papo reto e não cola indiretos. Está certo, eu tenho que encerrar agora. Agradeço muito a presença de vocês aqui, agradecemos como sempre a sua audiência dessa noite e lhe desejamos uma boa noite e até. Agradeço muito Debate TVE Apoio Cultural Banrisul O Grande Banco do Sul e Celulose Rio Grandense